Primeiro acaba esse cigarro e vem pra casa Dança com a saudade que tens no peito Nós gritávamos e o olhar sussurrava São só reticências quando tudo acaba Só diz que resulta eu vou lutar Se não estivermos no mundo eu vou mudar Tenho a cabeça na lua e o luar faz lembrar de nós Se quiseres ficar Eu deixo a porta aberta e sabes que eu tô cá À espera de que tu sabes Já passamos por todas as fases Entre nós não há meias verdades Só não prometas o que não fazes Não fazes Tu sabes Já passamos por todas as fases Entre nós não há meias verdades No final estou contigo e tu sabes Tu sabes Tu sabes são maneiras de complicar Mas sabes que eu gosto de estar ao teu lado Três da manhã eu nem queria ficar Mas a tua conversa fez-me continuar Eu já sei que queres que eu volte Ligas pra mim toda a noite Sabes que não dá pra evitar Então fica no teu quarto e imagina que eu tô lá Então fica no teu quarto e imagina que eu tô lá Eu queria ficar Será que tens a porta aberta? Não sei se tu estás à espera de mim Tu sabes Já passamos por todas as fases Entre nós não há meias verdades Só não prometas o que não fazes Não fazes Tu sabes Já passamos por todas as fases Entre nós não há meias verdades No final estou contigo e tu sabes Tu sabes Dizes que queres mas tu foge Ouve só a minha voz Então ouve a minha voz Tu sabes Já passamos por todas as fases Entre nós não há meias verdades Só não prometas o que não fazes Não fazes Tu sabes Já passamos por todas as fases Entre nós não há meias verdades No final estou contigo e tu sabes 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 Obrigado.